Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre as minhas tranças maravilhosas, que eu já vou tirar hoje. Já se passaram dois meses e olha como é que meu cabelo cresceu e essas são as minhas tranças maravilhosas. Como vocês já devem ter visto, eu comecei o 30 antes dos 30 ou coisas para se fazer antes dos 30, porque eu não sei se vai dar 30 coisas, mas enfim. Então foi uma das coisas que eu coloquei na minha lista e aqui estou eu de tranças maravilhosas. Mas vamos voltar aqui para o assunto da trança. Eu coloquei tem exatamente dois meses e como eu falei, meu cabelo cresceu bastante, tipo uns dois dedos e um pouquinho a mais, então cresceu bastante. Então não sei se foi por causa da trança que ele cresceu essa quantidade ou se é por causa do meu cabelo mesmo, mas enfim, vamos voltar sobre o assunto e falar sobre as tranças. Eu vou contar um pouco da minha experiência, como foi para mim esses dois meses. E, gente, muito bom, sério. É aquela coisa assim, por que eu não coloquei antes? Por que eu não fiz antes? Porque é muito, muito bom. Você pode sair a qualquer momento, sei lá, às vezes você quer sair de cabelo solto, e seu cabelo, né, você amarrou, ele está amassado, aí você tem que ir lá revitalizar, ou então lavar, às vezes você não está com o saco, né? Então assim, ó, do jeito que está aqui, ó, está amarrado, solto, está lindo do mesmo jeito. Mas vamos falar desde o início. Quem colocou minhas tranças foi a minha prima. Ela não é profissional, mas ela colocava na irmã dela, então ela sabe como é que, né, assim, funciona mais ou menos. Então foi ela que colocou. Eu sempre usei trança, na verdade, assim, na época do ensino médio, eu ia me fazer umas trancinhas e eu ia sempre para o colégio. Só que não dava essa quantidade, né, dava, sei lá, 11, 20 trancinhas. E aqui deu bem mais, né, porque o cabelo fica, tipo, mais cheio. Eu queria ainda mais trança e eu queria mais comprida também, mas já gostei bastante pela primeira experiência, assim. E como eu falei, como a minha prima não é profissional, ela ficou com medo de pegar pouco cabelo. Então por isso que tem mais cabelo, assim, em cada mecha, porque ela estava com medo de deixar com muito peso em cada mecha. Então por isso que ela fez assim. A gente demorou mais ou menos sete horas para fazer. Eu falo a gente porque eu também ajudei algumas. Ela ia fazendo até a parte onde tinha cabelo e depois eu ia fazendo o resto. Ela também fazia, a minha mãe também fazia. Só que as minhas tranças são completamente diferentes, gente. Vou mostrar para vocês. Olha a diferença das tranças. Esta foi a que a minha prima fez e esta foi a que eu fiz. Eu apertei muito e aí ela fica, tipo, meio dura, assim, sabe? A alta fica bem mais maleável. E essa aqui fica meio dura porque eu apertei muito, mas enfim. E aí ficou bom do mesmo jeito, assim. Não, do mesmo jeito. Mas ficou bom. Então nós fizemos as tranças de tarde para a noite. Na hora de dormir, eu senti um certo incômodo, né? Assim, com a cabeça direta, assim, no colchão. Mas... No colchão não, no travesseiro. Mas, assim, não senti dor. Não senti nada, graças a Deus. Porque eu estava meio receosa, assim, de ficar sentindo dor. Eu já fiz aquelas tranças, tiara de tranças e doeu bastante. Então, estava com um certo receio de doer, mas não doeu nada. Senti um pouco de incômodo. Mas aí, no outro dia, eu fui molhar as tranças. Ela deu uma amolecida. Porque elas estavam bem durinhas aqui, assim, na raiz. Molhei as tranças. Ficaram de boa. Ficaram mais maleáveis também. Ah, deixa eu mostrar o cabelo que eu usei. Eu usei este cabelo aqui, ó. Este que eu usei. E eu gostei do cabelo. Só que tem um problema. Ele solta uma cor, uma tinta. As minhas mãos, unhas ficaram bem escuras, assim. Bem preta mesmo. Soltou um pozinho preto. E foi isso que eu usei. Como esta é a minha primeira experiência, eu gostei deste cabelo. Não posso dizer muita coisa. Nós usamos mais ou menos três pacotes e um pouquinho. Aí, sobrou este daqui. Acho que por isso que deu um pouquinho, né? Acho que tinha que ser, tipo, quatro a cinco pacotes. Mas eu gostei do resultado do mesmo jeito. Então, no primeiro dia, eu só molhei mesmo. Só pra poder, né? Dar uma amolecida e tal. E as tranças que eu tinha feito, tava dando uma enrolada. Então, joguei um pouquinho, assim, né? De uma água mais quentinha. Pra elas poderem dar uma amolecida, uma esticadinha. E a gente colocou esta pontinha aqui, ó. Cortadinha. Porque a minha prima tava com medo de desmanchar. Então, a gente colocou com aqueles elásticozinhos que o pessoal coloca em roupa. Então, a gente foi e foi cortando as pontinhas. Eu andei lavando o cabelo uma vez por semana. E eu tava usando este shampoo aqui. Ele é da Reden Shouders Anticoceira. E ele, gente, ele deixa a cabeça muito geladinha. Muito interessante. Gostei. E ele é bem cremoso. Eu gostei dele. E também usei o Tricoforte. E também usei este daqui. Eu peguei essa dica no canal da Rosângela. Da Rosas de Rosa. Vou deixar aqui embaixo o link. Então, assim. Eu lavei só a raiz mesmo. Depois de enxaguar o cabelo. Então, depois que o excesso de água sai, eu venho e passo o Tricoforte. Assim, na raiz. Na verdade, minha mãe passava pra mim. É passando, tal. Isso. Vamos todo mundo passar na rodabia hoje. Bora. É. Foi tudo lindo, maravilhoso. Primeiramente, se eu tiver mudado alguma coisa, desculpa. Mas é porque eu tinha desistido. Aí parou de tocar. Aí eu voltei. Então, como eu tinha falado, eu usei esses produtinhos aqui pra lavar o cabelo. Gostei muito. Deixa a cabeça bem refrescadinha o shampoo, sabe? Esse negocinho que tem um cheiro meio nostálgico pra mim. Então, é um produto que eu gostei. Gostei do resultado. É... O que eu tô ansiosa agora é pra ver como é que o meu cabelo vai ficar depois que eu tirar as tranças. Como eu falei pra vocês, um dos pontos negativos é porque ele demorava muito a secar. Na verdade, não é nem porque ele demora a secar, mas é porque fica escorrendo muita água. E aí, pra mim, é uma coisa que me dá um circuitivo. E também tem a questão de agora, como o meu cabelo tá crescendo, aqui você consegue ver uns pontinhos brancos, que é por causa do bulbozinho do cabelo que vai caindo, vai ficando. E essa parte, quando você passa a mão aqui, você sente um... Eu, no caso, eu, né? Sinto uma gastura, porque tem um monte de fio solto aqui, e aí fica, tipo, mais grosso aqui, sei lá. Não é uma sensação meio estranha. Mas... É isso. São esses os pontos negativos, assim, da minha pessoa com o meu cabelo, o que euzinho estou sentindo. Só que tem aí outro fator, assim, externo, sabe? Pessoas, inconvenientes, que são as pessoas racistas e preconceituosas. São as pessoas racistas e preconceituosas. Que... Né? Gostei, Bia. Prefiro seu cabelo natural. Gente, eu amo meu cabelo natural, mas... Por que eu não posso colocar trança? Estava afim de mudar e resolvi colocar. E o engraçado é que pessoas que me conheceram de tranças, é... Quando vê uma foto minha e vê como é que é meu cabelo, elas ficam assim, Nossa! Mas... Seu cabelo é tão bonito, por que você está trançando? Gente, realmente. Lindo. Lindo. Meu cabelo é maravilhoso. Amo meu cabelo. Mas isso não significa que eu não possa mudar de vez em quando. Mas isso pode ser uma história pra um vídeo à parte. Esse canecalon aqui é o Super Queen 4. E ele é um pouquinho mais avermelhado que o meu cabelo. É um pouquinho mais castanho. Mas mesmo assim, deu uma camuflada legal. Ah, e tem outra coisa também que eu já ia esquecendo. Gente, vocês acreditam que tinha gente que me conhece, sabe o tamanho do meu cabelo e achava que isso aqui tudo era meu cabelo? Gente, meu cabelo tá aqui, ó. Meu cabelo tá tipo aqui assim. Ó. Tudo bem. Tem o fator encolhimento. Algumas pessoas entendem o fator encolhimento, por mais que não tenha o cabelo cacheado, crespo e tal. Mas as pessoas estavam me perguntando se tudo isso era meu cabelo. Não, gente. Canecalon. Não tem essa quantidade de cabelo. Aí eu... Teve gente que ficou, mas como que coloca? É muito engraçado, assim. Eu tentava explicar mais ou menos como é que funcionava, como é que coloca e tal. Algumas pessoas não entenderam, outras pessoas não entenderam. Outras já percebiam logo que não era meu cabelo. Percebiam. Porque dá pra ver a diferença, né? Ainda mais porque depois passam os dias, dá pra ver os cabelos escapando aqui e tal. Mas pra dormir, teve dias que eu dormi com ele solto, teve dias que eu fiz uma trança, teve dias que eu só amarrei aqui embaixo. E eu sempre, principalmente nos primeiros dias, eu tava sempre dormindo com a fronha de cetim, né? Pra evitar ficar com mais frizz aqui. E agora essa última semana eu tirei a fronha de cetim que eu tô dormindo com fronha de algodão. Eu acho que é legal pra evitar o frizz e tal. Tomar cuidado também na hora de lavar. Porque teve dias assim que eu tava meio desligada e comecei a... E aí quando eu fui ver, o cabelo tinha saído um pouco mais. Então tomar cuidado na hora de lavar. Mas não mais é isso, gente, sabe? É só você aproveitar mesmo, colocar. E você vai tendo sua experiência e vai aprendendo a lidar com o cabelo. A questão de penteados eu quase não usei. Eu usei ele mais solto, assim. Cheguei a fazer uma trança, assim, pra trás. Colocar a trança aqui pro lado. E quem me segue no Instagram viu, né? Que eu usei coque, usei rabo de cavalo. Acho que rabo de cavalo não cheguei a fotografar. Acho que não cheguei nenhuma foto. Mas eu cheguei a usar, assim, aquele rabo de cavalo, assim, um pouco mais alto. Usei aquele que prende só aqui em cima. Porque uma amiga minha ficou falando Ai, amiga, coloca assim, vai ficar lindo. Aliás, ela fez em mim e eu gostei. Achei legal, depois eu repliquei e fiz mais vezes. Mas, assim, foi esse. Não usei muitos penteados. Eu não sou muito de penteados. Eu sou muito de cabelo solto. Mas acho que deu pra brincar um pouco mais. E eu acredito, assim, que com aquelas pontinhas e com o cabelo um pouco maior, mais cheio, eu acho que fica mais legal. Principalmente o coque, porque vai ficar uma coroa, assim, né? E vai ficar com mais cabelo. Meu, deu um coque assim, meio mirradinho e tal. Mas, gente, aproveitei bastante, sabe? Gostei muito mesmo. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado aí dessa minha experiência. Espero que você se sinta à vontade de colocar tranças. Aproveite. É muito bom. Muito prático. Eu fico só pegando o cabelo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se vocês tiverem gostado, deixa um joinha aqui pra mim. Deixa muitos joinhas. Porque é muito bom, gente. Eu me sinto muito feliz. Então, dê muitos joinhas. Se inscreve aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. Se você não for inscrito, se inscreve. Porque você vai receber todas as atualizações que eu for postando aqui, entendeu? Então, é isso. Me siga nas redes sociais. Tem o Instagram, tem o Snapchat. Me segue lá. E eu acho que é isso. Beijo. Muito feliz por estar voltando a gravar vídeo. E até a próxima. Tchau.